Música No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços Hoje aqui com a gente no estúdio da EBC Serviços a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, Eleonora Menicucci Bom dia ministra, seja bem-vinda Bom dia Carla, Kátia Sartori e eu cumprimento através de você, por seu meio, cumprimento a toda a rede de emissoras que participam deste programa, bom dia ministra Na entrevista de hoje vamos falar sobre o Dia da Mulher, que é amanhã, comemorado em todo o Brasil O mês da mulher Isso, o mês da mulher A ministra Eleonora Menicucci já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país Ministra já está na linha Rádio Gazeta De Maceió, Alagoas, 1260M Quem está no comando é Rogério Costa Bom dia Rogério Bom dia, bom dia a todos da rede Um grande abraço, bom dia ministra A satisfação de estarmos mais uma vez participando deste programa Nós estamos falando aqui das Alagoas onde infelizmente os números não são bons, não são positivos O Estado continua com um índice altíssimo de homicídios, de violência A capital Maceió é a mais violenta do país E tudo isso nos preocupa Há hoje um investimento considerável do governo federal Através do programa Brasil Mais Seguro Para tentar conter toda essa situação Mas infelizmente, ministra O número de assassinatos contra a mulher aumentou Segundo dados levantados pela OAB Foram registrados 164 assassinatos de mulheres em 2012 E aí eu lhe pergunto A lei Maria da Penha ainda é insuficiente Para mudar esse quadro de violência contra as mulheres no Brasil? Bem, bom dia Rogério É um prazer falar com todos os ouvintes da rede Da Rádio Gazeta de Maceió Bom dia a todas as mulheres de Maceió e de Alagoas A tua pergunta é extremamente importante Alagoas é um Estado muito violento Tem o Brasil Seguro Implantando um plano piloto aí E na capital Maceió Também apresenta dados alarmantes De homicídios e de violência contra as mulheres No entanto, você me faz a pergunta Se a lei Maria da Penha é insuficiente Eu te respondo com muita convicção que não Ela é forte Ela é um marco legal muito avançado É uma das três leis mais importantes do mundo E mais avançada O que se faz necessário É que os governos estaduais e municipais Também se sensibilizem e apoiem A implementação da lei Maria da Penha Porque a implantação dela depende muito Do nível municipal e estadual Em Maceió especificamente Nós temos poucas delegacias Mas temos também um plano Para avançar a implantação da rede E o que está acontecendo Não é de maneira nenhuma Que aumentaram os números De violência contra as mulheres O que aumentou Por causa da lei Maria da Penha São as denúncias As mulheres passaram a denunciar mais A população também pode denunciar Denunciar no 180 Anonimamente E por que denunciam mais? Porque acreditam que o Estado O governo brasileiro Tem política que acolhe A essas mulheres em situação de violência Então é um pouco Temos que ter cuidado Aumentou ou visibilizou? Eu acho que as duas coisas Mas eu estou bem convicta Que foi a visibilização E o espaço Abertura de mais espaços Maiores espaços De acesso A denúncia Que permitiu que esses números Viessem à luz do dia Rogério Costa Da Rádio Gazeta AM de Maceió Alagoas Você quer fazer outra pergunta? Naturalmente Temos mais uma pergunta E essa é voltada exatamente Para as mulheres Que não denunciam E existe uma espécie de estigma Há quem diga Há quem defende Uma distorção de classe social Com relação a denúncias Uma das mulheres mais intelectualizadas Elas resistem um pouco mais A fazer a denúncia Porque ficariam expostas Inclusive socialmente Isso traria um prejuízo Social para essas pessoas Essa é uma colocação E a outra A questão da subnotificação De casos A gente sabe que Por todo o país Em Alagoas Não é diferente Nós temos dificuldades De receber essas denúncias Pela quantidade de delegacias Insuficiente Há muito caso De subnotificação E até do desencorajamento Muitas pessoas não procuram A polícia judiciária Porque entendem Que não vão encontrá-la Olha Rogério A subnotificação É bastante importante É um dado significativo Nas estatísticas Das diferentes violências No Brasil Primeiro No sistema de saúde No SUS Os profissionais da saúde Pouco notificam A violência Por mais que eles sejam Obrigados A notificação compulsória Da violência Suspeitou Ou identificou Que uma criança Uma mulher Passou pelo profissional De saúde Ou seja Enfermeira Ou médico Esse profissional Tem que identificar Que ela é Está em situação De violência Esse dado é importante Vai para a vigilância De saúde E com esse dado Nós trabalhamos A outra subnotificação É a feita Nas delegacias Que também é muito Subnotificado Porque as mulheres Não é que as mulheres Têm medo De notificar De denunciar Elas ficam constrangidas Porque até pouco tempo Quando não existia A lei Maria da Penha Elas eram muito humilhadas E ainda são humilhadas Quando vão na delegacia Mas a denúncia Pode ser feita Pelo 180 Insisto isso Só ligar No 180 E o 180 Que encaminha As mulheres Para os respectivos Serviços especializados Obrigada Rogério Costa Da Rádio Gazeta AM de Maceió Pela participação Com a gente Nessa rede de emissoras Que compõe O Bom Dia Ministro Ministra Eleonora Menicucci Vamos a São Paulo Falar com a Rádio Capital AM de São Paulo Capital Cid Barbosa Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministra Secretária de Políticas Para as Mulheres Ministra Eleonora Menicucci Ministra Infelizmente O mês de março O mês que deveria ser Comemorada Celebrada A condição Da mulher Infelizmente Ele ainda Nos chama A atenção Por conta Da epidemia Verdadeira epidemia De violência Contra a mulher No Brasil A Secretaria Tem se empenhado Em mudar Esse quadro Mas Entendo Que existe Necessidade De uma reforma Séria No código penal Porque Quantas e quantas Vezes Os casos São denunciados Os homens Chegam até A ser detidos Ficam Detidos por muito pouco Tempo Voltam Aí Concretizam Os crimes Que prometiam Ou passam Passam a Cometer Outros A Secretaria Está empenhada Em trabalhar Em defesa Do código penal Está se articulando Com o congresso Bom dia Cid Barbosa Bom dia Os ouvintes Da Rádio Capital AM De São Paulo Bom dia As mulheres Paulistanas E as mulheres Paulistas A questão é a seguinte A questão não diz respeito Apenas ao código penal A secretaria Está sim Trabalhando Em parceria Com o ministério Da justiça E a secretaria Dos direitos humanos Em elaborar propostas Para esta discussão No congresso nacional Da reforma Do código penal Isso é uma coisa A outra questão É que o Brasil Tem hoje Há seis anos O maior marco legal Da lei Que impede A violência Contra as mulheres E que pune Os agressores Que é a lei Maria da Penne Que não depende Do código penal O que depende Ela depende A lei Maria da Penha Está diretamente Relacionada Com uma parceria Efetiva Da secretaria Com o ministério Da justiça Sistema nacional De justiça Sistema nacional De defensoria Pública Sistema nacional De segurança Pública E com a Procuradoria Federal Por quê? São esses Órgãos Do sistema De justiça De segurança Pública Que são responsáveis Por agilizar Os processos Eu quero dizer Que depois Da lei Maria da Penha Vários processos E vários crimes Contra as mulheres Foram julgados Muitos ainda Terão que ser Acelerados Isso depende Das varas De juizado E as varas Familiares De cada estado Por exemplo Nós estamos Nessa semana Assistindo O julgamento Do goleiro Bruno Do lamentável Do lamentável Assassinato Bárbara Assassinato De Elisa Samud Semana que vem Assistiremos Aí em São Paulo O julgamento Do Misael Batista Da Mércia Que assassinou A Mércia Um ano passado Assistimos O julgamento E a condenação Do Lindenberg Do Lindenberg Que assassinou A Eloá Então são Vários crimes Que estão Em processo Rápido De condenação E agora Eu quero dizer A todos os ouvintes E a todas as mulheres Que a questão Não é Do código penal A questão É Da implementação Real Da lei Maria da Penha Para tanto Nós temos E será Efetivada Uma parceria Bastante exitosa Com o Conselho Nacional de Justiça Com a Procuradoria Nacional E a Defensoria Pública Que assinaremos Amanhã Com a Defensoria Pública Para que Estes processos Não fiquem parados E terminando A minha resposta A você Eu vou dizer Das medidas Protetivas E isso é importante Que a sociedade Brasileira saiba A mulher Quando pede Uma medida Protetiva Na delegacia A delegada Faz o pedido Para a expedição Da medida Protetiva Ao juiz Tem juiz Que expede A medida Protetiva Em 24 horas O que é a medida Protetiva? São regras Legais E judiciais Que determinam O afastamento Do agressor Da vítima Agora Tem outros Juízes Que São muito Lentos Na expedição Da medida Protetiva Por exemplo Exigem Laudo Psicológico Para que O laudo Psicológico? O laudo Psicológico Vai atestar O que? Que a mulher Foi vítima? Ou que o agressor É o agressor? Então demora Um mês Um mês A mulher Já foi assassinada Então não diz respeito Ao Código Penal Nós temos Um marco legal Avançadíssimo Que é a lei Maria da Penha Cid Barbosa Da Rádio Capital AM De São Paulo Você tem outra pergunta? Bem, ministra Evidentemente Não é só A violência Graças a Deus Não é só a violência Que deve ser Debatida Nesse momento Quais Outras Medidas A Secretaria De Políticas Para as Mulheres Tem implementado Para tornar Melhor A vida Da mulher No Brasil E também A sua participação Em nível De mercado De trabalho Em nível De formação Acadêmica Formação técnica Bem, Cid Essa pergunta É importante Nós temos Eu vou refocar Em duas áreas A questão Da autonomia Econômica Das mulheres Ou seja A inclusão Produtiva Das mulheres No mercado De trabalho Nós temos Vários Programas Sociais Como Pronatec Como Bolsa Família Que inclui As mulheres No mundo Do trabalho Temos Programas De mulheres Empreendedoras Tanto na área Rural Como na área Urbana Que são Linhas de créditos Que colaboram Ajudam As mulheres A abrirem Os seus negócios A abrirem Ou a manterem Ou a manterem Ou a manterem E aprimorarem Os seus pequenos negócios Temos também Cursos de formação Que basicamente São oferecidos Pelo Pronatec Mulher Para Capacitar Qualificar As mulheres Que querem Sair Ou deixarem De ser Trabalhadoras Domésticas Ou deixarem De ser De desenvolver Aquelas profissões Tradicionalmente Femininas Para serem Profissionais De profissões De ramo De profissão Até então Considerados masculinos Como a construção civil E o outro Nós temos Os programas De ciência Sem fronteira Jovens e meninas Na ciência Que são Em parceria Com o Ministério Da Ciência e Tecnologia Ministério da Educação CNPq E a Petrobras Que Nós oferecemos Bolsa Para capacitação Dessas meninas Entrarem Nas áreas Tecnológicas E nas áreas De informática De comunicação E biotecnologia Agradecemos A Cid Barbosa Da Rádio Capital AM De São Paulo Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro O programa Que recebe hoje A ministra Eleonora Menicucci Da Secretaria De Política Das Mulheres Da Presidência Da República Vamos agora Ministra Ao Rio de Janeiro Falar com Luiz Augusto Golo Que está na Rádio Nacional Do Rio Olá Golo Bom dia Oi Oi Tudo bem Com você Cátia Ministra Eu gostaria De saber Uma questão Muito específica Do Rio de Janeiro Com a implantação E a disseminação Das unidades De polícia Pacificadora E a pacificação Golo Golo A gente A gente A gente Não está Conseguindo Ouvir Você Você Pode Por gentileza Melhorar O retorno Eu estou Falando Aqui No Boca Está Ouvindo Agora Cátia Melhorou Um pouco Sim Obrigada Melhorou Um pouquinho Ministra Eu gostaria De saber A senhora É um caso Específico Do Rio de Janeiro Que é Das unidades De polícia Pacificadora A implantação Desse novo Dessas unidades Deixou Muitas mulheres Muita gente Mas majoritariamente Mulheres Que trabalhavam No tráfico De drogas Em serviços De embolamento Como eles chamam Aqui De vigia E tudo isso Sem nenhum Sem nenhum Mercado Para trabalhar A senhora A sua secretaria Tem conhecimento Disso E tem alguma Ação Nesse sentido Bom dia Luiz Augusto Golo Bom dia Aos ouvintes Da Rede Nacional Do Rio de Janeiro Bom dia As mulheres Do Rio de Janeiro Sobre essa pergunta Especificamente Eu não tenho Nenhuma informação Para onde As suas mulheres Foram Mas eu tenho Uma informação A dar A passar Para essas mulheres Para elas Procurarem Os serviços Do governo federal Como o Pronatec Como o Bolsa Família O Cadastro Único Para que elas Se insiram Em programas Que são De formação E capacitação Profissional Para o mercado De trabalho Porque o governo Tem políticas Que as acolhe Eu tenho Certeza Que essas mulheres Encontrarão Formas De sobrevivência Que não Essas Que você Nos contou Da Participação No tráfico Luiz Augusto Golo Da Rádio Nacional Do Rio Você tem Outra Pergunta Eu queria Falar com a Ministra Um pouco Sobre o plano Segonha Esse programa Do governo Que reduz Segundo as informações Que nós temos Fortemente A morte materna A morte materna É uma das questões Chaves Da saúde Da mulher Não apenas No Rio de Janeiro Mas em todo o Brasil Principalmente no interior Eu gostaria Que o ministro Falasse um pouco Sobre essa questão Bem Golo O programa Rede Segonha É um programa Importante Do governo Da presidenta Dilma Do nosso governo É um programa Que implementa Uma das ações Importantes Da política Nacional De saúde Integral A mulher Que é o Pinaísme Que ela Diz respeito Ao Pré-natal Parto E puerpério As ações Deste programa Têm diminuído Na faixa De 80% A mortalidade Materna Por que Que diminui? Porque O melhor O único Fator Um dos únicos Fatores E mais importantes Da diminuição Da morte materna É um pré-natal Bem feito Um pré-natal Com seis consultas No mínimo Consultas De qualidade Com acompanhamento Da parte clínica Na gestação Daquela mulher Com Articulação Do pré-natal Com O leito materno Com a central De regulação Ou seja A mulher No oitavo mês No final do oitavo mês Entrada Do nono mês Da gravidez Ela já sabe Em qual hospital Público Do SUS Que ela terá Que ela dará Luz A sua criança É Por que Porque é dado a ela É passado a ela Informação Sobre esta maternidade Sobre esse leito Então as mulheres Deixaram de peregrinar Pelos hospitais Em busca de um leito materno Você ouve muito pouco Notícias Nos jornais Na televisão Nas rádios Sobre morte materna Houve uma diminuição Importante Do número de morte materna E o pós-parto Porque a morte materna É também No pós-parto Nos 40 dias Tem mortes Que são evitáveis Que absolutamente evitáveis Que são aquelas Por infecção hospitalar Então os hospitais Que não dizem respeito Ao pré-natal Dizem respeito Às condições De higiene Às condições De infecção Do hospital E o Que nós chamamos De puerpério Que são os 40 dias Pós Também é dado Um acompanhamento E finalmente Quero dizer Que a mulher Que faz Participa Do programa Rede Segonha Ela sai Do hospital Com uma orientação Para qual unidade Básica Ela deve Se seguir Para fazer O acompanhamento E o início Do seu planejamento Reprodutivo Ou seja Se ela quer Fazer O planejamento Familiar Ela já sai Com orientação E informação Então esse programa Tem nos Tem impactado Na qualidade Na saúde Das mulheres E portanto Na saúde Das crianças Muito fortemente Obrigada Luiz Augusto Golo Da Rádio Nacional Do Rio de Janeiro Pela participação Com a gente Lembrando Que quem está Com a gente Hoje É a ministra Eleonora Menicuti Da Secretaria De políticas Para as mulheres Da presidência Da república Ministra Vamos agora Conversar Com a Cátia Gontijo Que está Liderando A Rádio América Lá de Belo Horizonte Lá em Minas Gerais Olá Cátia Bom dia Bom dia Cátia Bom dia Ministra Eleonora Parabéns As duas Pela competência No trabalho Realizado E ministra Eu gostaria Que a senhora Também levasse Um grande abraço A nossa Presidenta Dilma Rousseff A qual Vem trabalhando Nos anos Que está À frente Pela melhoria Da qualidade De vida Da mulher E isso É inegável A minha primeira Pergunta Senhora É sobre Essa ampliação De 180 dias Da licença Maternidade Da PEC 3007 Porque é importante Retomarmos O assunto Embora a senhora Esteja falando Sobre todas As benfeitorias E ampliar Essa licença Maternidade Para 180 dias A todas As gestantes E a importância Disso De não se criar Um preconceito Que as pessoas Não contratam As mulheres Por causa Da licença Maternidade Mas é ela Que traz O futuro Do nosso país Então eu gostaria Que a senhora Falasse um pouco Sobre a importância Da ampliação Da licença Maternidade Para as mulheres Da CLT As mulheres Celetistas Porque nós sabemos Que alguns governos E o governo federal Já desempenham Esse grande papel De ampliar Esse período Importantíssimo Para a mulher Bom dia Kátia Contijo Bom dia Todos os ouvintes E bom dia As mulheres De Belo Horizonte Meu estado Natal E em Belo Horizonte Onde morei Vários anos Da minha vida Eu tenho muita honra Em falar com vocês E com você Kátia Pode estar Estar segura Que transmitirei A presidenta Dilma O seu abraço A sua pergunta É extremamente importante A ampliação Da licença Maternidade Há 180 dias A todas as mulheres Trabalhadoras Sejam seletistas Ou regime jurídico único O regime jurídico único Nós já implantamos No âmbito Do serviço público Federal E algum serviço Público estadual A PEC 3007 Ela amplia Direito das mulheres Né E Porque a gestação É fundamental Que a mulher Tenha um tempo É maior Com garantia E segurança Da manutenção Do seu posto De trabalho Do seu emprego Porque isso Vai facilitar A qualidade Da relação Afetiva Que ela terá Com a sua criança A Secretaria De Política Para as Mulheres É totalmente Favorável A ampliação É Deste direito Para as mulheres Tem batalhado Tem dialogado Com a bancada Do Congresso Nacional Sobretudo Com as mulheres Deputadas Que também Defendem Essa ampliação E Porque é Realmente Como você falou Existe no mundo Do trabalho Nos diferentes Ramos de produção Um preconceito Muito grande De que A mulher Que tem filho Ela É pouco Produtiva Não é verdade Isso E eu ainda Vou mais A frente Mais ousada Eu defendo A ampliação Da licença Paternidade Porque eu acho Que a participação Dos homens Nos primeiros Dias De vida Das crianças É fundamental Do ponto de vista Cognitivo Cognitivo E afetivamente Essa criança Terá Porque são Nos dois Primeiros Anos De vida Que se Consolida A segurança Afetiva Dessa criança E a capacidade Cognitiva Dela Então eu Defendo Fortemente A ampliação Para 180 Dias A licença Paternidade Para as mulheres E a ampliação Da licença Paternidade Cátia Gontijo Da Rádio América De Belo Horizonte Você tem outra Pergunta Para a ministra Eleonora Sim, ministra A senhora Falou muito Bem explicado A questão Da violência Contra a mulher Mas nessa semana A Câmara Dos Deputados Aprovou um projeto Que determina O atendimento Imediato Das vítimas De violência Sexual Inclusive Psicológica Na prática Esse texto Transforma Em lei Um protocolo Já adotado Pelo SUS Nos hospitais Que tenham pronto Socorro E serviço De ginecologia Essa matéria Vai ser analisada Pelo Senado A senhora acredita Que ela deverá Ser votada Em tempo hábil Há uma expectativa Do governo Para sensibilizar Os nossos senadores Para realmente Divulgar Informar Fazer com que Essa rede integrada Faça Reduzir Ou mesmo Exterminar A violência Contra a mulher Cátia Eu não tenho Dúvida Nenhuma Eu tenho Certeza E muita Convicção Que é só Com essa Rede integrada Que o governo Federal Está construindo De atendimento As mulheres Em situação De violência Doméstica E sexual Que nós Poderemos Melhorar Qualificar E garantir Os direitos Das mulheres Em situação De violência Eu tenho Conversado Com os senhores Senadores Da república E pedindo Uma celeridade Uma agilidade Neste processo Nesse projeto E eu tenho Convicção Que ele Será aprovado O mais rapidamente Possível Porque Como você disse Embora já existam Os serviços Em alguns hospitais Não basta dizer Que existe O serviço De atendimento As vítimas De situação De violência Sexual Porque o serviço Ele tem que ter Uma equipe Multiprofissional Que atenda As mulheres No âmbito Psicológico No âmbito Social No âmbito Médico E no âmbito Da enfermagem Por quê? Porque essa mulher Estuprada Violentada Ela chega Extremamente Vulnerável Extremamente Humilhada E ela precisa Desse atendimento E posterior A esse atendimento Ela precisa De uma artícula De ser encaminhada Para um outro serviço Onde o acesso Seja absolutamente Facilitado Então Esse projeto De lei E essa proposta Que o governo federal Enviou Para o Congresso Para o Senado Para o Congresso Nacional Vem de acordo Com a nossa Compreensão De atendimento Um atendimento Humanizado Integrado Em todas as fases Desta Do atendimento A violência sexual Tanto Se a mulher Engravida Por decorrência Do estupro Como quando A mulher Não engravida Em decorrência Do estupro As duas situações São carentes Necessárias E fundamentais Para a definição Do atendimento Obrigada Sartorio Bom dia Ministra Eleonora Menicute Primeiramente Quero Parabenizá-las A você Cátia Sartorio Ministra Eleonora Nossa Presidente Dilma E pelo Dia da Mulher Que será Comemorado Mundialmente Amanhã Dia 8 Ministra Eu acho Que a questão Violência Tem que ser Bastante debatida Ainda Que a mulher Hoje Já De certa forma Está Incluída Socialmente Mas tem Muitas questões Superadas Ainda Existem Algumas desigualdades A questão Da violência Ministra Muitas mulheres Sofrem Em silêncio Elas Não denunciam Agressões Domésticas Às vezes É É medo É vergonha A senhora A senhora acha Que teria que Realmente Ter uma Orientação maior Nesse sentido Para as mulheres Bom dia Eduardo Bom dia A todos os ouvintes Da Rádio Iguaçu AM De Curitiba E bom dia Em especial Às mulheres De Curitiba E do Paraná Eu acho Que a tua Pergunta Ela vem Em Diretamente Ela está Diretamente Relacionada Com a situação Das mulheres No Brasil Eu acho No Brasil E no mundo Eu acho Que as mulheres No Brasil Tem dado Muito Tem avançado Muito E eu gostaria Que você Finalizasse A sua Pergunta Porque Eu Você pode Repetir Eduardo Por favor Repita A pergunta Por favor Eu gostaria De saber Se a mulher Realmente Ela Não denuncia As agressões Em muitos casos Porque Porque ela Está mal Não denunciam Por medo Por medo Por vergonha De denunciar O homem Que elas Escolheram Para conviver Com elas Como o agressor Delas Ou O Violentador Elas Não denunciam Também Por falta De Credibilidade Nas Políticas Públicas Mas Aí É que houve A mudança A partir Da lei Maria da Penha Os dados Que nós Temos Do 180 Ligue 180 Central De atendimento Na existência Dos 180 Nós temos Quase 4 milhões De registros De denúncias E com a possibilidade Da Denúncia Anônima Sobre Violência Contra as mulheres Ser Aceita Como Instrumento Legal Para Apuração Desse crime As denúncias Aumentaram Muito Então Se as mulheres Tem medo De denunciar E eu digo Para elas Podem denunciar A denúncia Quando vocês Denunciam Para o 180 Não significa Que a sua Identidade Será Explicitada Ou será Informada Após a denúncia Você será Encaminhada Se você Quiser Mulher Que a sua Denúncia Seja encaminhada De forma De Em sigilo Ela poderá Ser O seu nome Não precisa Ser Informado Na denúncia E Agora Eu acho Eduardo Que Está mudando Essa situação Vem mudando No país Esse número Grande De denúncias Que nós temos Recebido É Porque As mulheres Estão acreditando Que o governo Tenham olhado Mais Para elas Eduardo Campa Você tem Outra Pergunta Eu só gostaria Que a ministra Destacasse um Pouquinho Mais Cátia Com relação A mulher De como ela deve Proceder Sobre Como é que ela deve Fazer Se existe um Número Específico Para 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 Ela Denunciar Para Que falasse Desse Pacto Nacional Pelo Enfrentamento A violência Das Mulheres Sim Eduardo Existe Um Número Sim É 180 180 A ligação É gratuita E a mulher É atendida Por profissionais Capacitadas Qualificadas Para Receber As denúncias E Imediatamente Encaminhar Estas A mulher Para Um Serviço Especializado Obrigada Eduardo Campa Da Rádio Iguaçu AM De Curitiba No Paraná Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Ministro Eleonora Menicucci Vamos agora Conversar Com Roraima A Rádio Roraima De Boa Vista Onde está Dina Vieira Olá Dina Bom dia Dina O contato Com a Dina Nós não estamos Escutando você Dina Daqui a pouco A gente tenta mais uma vez Falar com a Rádio Roraima De Boa Vista Onde está Dina Vieira Vamos então A Recife Falar com a Rádio Universitária FM De Recife Em Pernambuco Roberto Souza Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministra Ministra Como a sua pasta Acompanha a sucessão Para a presidência Da Comissão de Direitos Humanos Da Câmara Que deve agora Contar com o deputado Do PSC O nome favorito Do partido Marco Feliciano Sofre grande rejeição Por declarações Consideradas Discriminatórias Bom dia Roberto Bom dia 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 Eu respondo que isso é uma questão do Congresso Nacional Do Parlamento Não é Não diz respeito ao executivo Agora Eu tenho Muita esperança Que O Congresso Nacional Os membros da Comissão Saberão Respeitar Os avanços Dos direitos De todas as minorias E ao saber Ao respeitar Esse avanço Conquistado Dos direitos De todas as minorias Saberão Conduzir A Comissão De uma forma Como ela tem sido Sempre conduzida Em respeito Aos direitos humanos Seja quem for O coordenador O presidente Desta comissão Eu espero Que a pessoa Respeite Todos os direitos Das pessoas Dos grupos De população E não Discrimine nenhum Agora É uma questão Que diz respeito Ao Congresso Nacional Roberto Souza Da Rádio Universitária FM de Recife Você tem outra pergunta? Sim Cláudia A TV Brasileira E a Mulher Ministra Um exemplo Positivo E um outro Negativo Na forma De abordagem Do papel Da mulher Na sociedade Levando em conta Ficção Jornalismo E publicidade Olha Eu sou uma pessoa Que defendo Pela minha História De vida A liberdade Radical Da imprensa Seja ela escrita Falada Televisionada No entanto E eu costumo dizer Que eu prefiro O barulho Da imprensa Do que o silêncio Das ditaduras No entanto Há que se Respeitar Do ponto de vista Da ética Há que se Respeitar As personagens Há que respeitar As mulheres Há que respeitar Quando se coloca Quando se coloca A mulher Como objeto De propaganda Mas Qualquer interferência Do governo Tem que ser Não pode ser vista E o governo Não interfere Na Nas propagandas Das televisões Porque Exatamente Por causa Da liberdade De imprensa Exatamente Por causa Da liberdade De expressão Posso não gostar Mas como Gestora Pública E como Poder Executivo Eu tenho Que ter muito Cuidado No Expressar E no olhar No olhar Não Mas no Expressar Uma posição Em relação A essa Questão Que você me Perguntou Do uso Das mulheres Como objeto De propaganda Pelas televisões Obrigada Roberto Souza Da Rádio Universitária FM De Recife Pela participação Com a gente Ministra Vamos agora Rio Branco No Acre Conversar com MJ Da Rádio Difusora Creana M Olá MJ Bom dia Muito bom dia A você Bom dia A ministra Olha Um assunto Muito importante Um assunto Importantíssimo Esse Que estamos Debatindo Hoje Principalmente A igualdade As Comunidades Da mulher Ou das mulheres No Brasil Nós não estamos Te escutando MJ Você pode aumentar O seu retorno Por gentileza E agora Está de volta Bem Sim Pode falar Melhorou agora Sim Melhorou Opa Então tá bom Então bom dia A você Bom dia Ministra Agora é importante As políticas públicas Desenvolvidas Pelo Brasil Pelos nossos governantes Brasileiros Não se referem Às mulheres Nada melhor Do que nessa data Tão especial A gente falar Deste assunto Ministra A gente sabe que Mesmo com Várias campanhas Que estão sendo realizadas No Brasil De conscientização A não violência Contra a mulher A não violência Doméstica Violência em todos os sentidos A violência física A violência política A violência moral A gente sabe que Mesmo assim A violência contra a mulher Ainda no Brasil É considerada Um número alto Mas aí eu pergunto A senhora Ministra Nós já estamos Num patamar De dizer que Essa violência Contra a mulher No Brasil Já está em pleno controle Nos dias atuais Ministra Bom dia Amjoda Bom dia 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 Eu quero dizer Que não estamos Com controle absoluto Não Desta Dessa lamentável Desse lamentável É Fenômeno Que é o Da violência Contra as mulheres Nós temos A lei Maria da Penha Implementamos A lei Maria da Penha E desculpa, eu quero pedir desculpa que eu me confundi E eu estou falando com as mulheres e os ouvintes do Acre Então eu quero pedir desculpa e cumprimentar novamente Todos os ouvintes, as ouvintes, as mulheres do Acre E voltando à pergunta, eu tenho certeza que nós temos muitos desafios ainda Mas tenho certeza que estamos no caminho certo Que estamos implementando políticas que concretizem a implantação da lei Maria da Penha E as mulheres têm acreditado que o governo tem olhado para elas Tem dado proteção e garantia dos seus direitos Esteja em qual situação for de vulnerabilidade Obrigada então pela participação MJ da Rádio Difusora Acreana AM Lá de Rio Branco que participou com a gente do Bom Dia Ministro De lá, ministra, vamos à Rádio Comunitária Timon FM Que fica lá em Timon, no Maranhão Onde está Leal Filho? Bom dia, Leal Bom dia, Cátia, bom dia, ministra Eleonora Ministra, nós sabemos de fato os avanços e conquistas Cerca das políticas públicas voltaram para as mulheres Portanto, ministra, ainda temos que conviver com altíssimo índice de violência contra as mulheres Quais são de fato, além da lei Maria da Penha Quais são de fato os recursos disponíveis para a população brasileira poder contar contra esse mal Que afeta, nós temos aqui alguns índices que dizem que cerca de 4 entre 10 mulheres brasileiras já foram violentadas Bom dia, Leal Filho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Timon FM, de Timon, no Maranhão Eu quero cumprimentar as mulheres de Timon e do Maranhão e responder a sua pergunta Os instrumentos legais que o governo tem para impedir a violência contra as mulheres Ou para diminuir drasticamente a impunidade dos agressores São a implementação da lei Maria da Penha com as delegacias de defesa dos direitos das mulheres O juizado da barra varas familiares e de mulheres para dar um prosseguimento final ao processo de condenação seguramente dos agressores As defensorias públicas, as procuradorias federais que tem uma capilaridade nos estados e municípios Os centros especializados de atendimento às mulheres Os núcleos especializados dentro do sistema de serviço social E, sobretudo, uma proposta de ampliação do Ligue 180 Que é o número 180, onde o governo federal recebe as denúncias de violência contra as mulheres Para dar abertura ao processo Isso tem que ser divulgado E eu concordo com você Que se no município não houver a divulgação permanente com campanhas Que sensibilizem a população Que informem a população Nós não quebramos essa cultura do ciclo da violência contra as mulheres Não basta só políticas públicas Elas são fundamentais Mas é necessário que a sociedade, juntamente conosco, abraça essa causa E se mobilize para o baixo da impunidade Obrigada, Leal Filho, da rádio comunitária Timon FM De Timon, no Maranhão Pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro Lembrando que a íntegra dessa entrevista está no nosso site Em www.ebccervicos.com.br Ministra Eleonora Minicucci, vamos agora à Fortaleza, no Ceará Vamos falar com a rádio Jangadeiro FM, de Fortaleza Onde está Alex Mineiro Olá, Alex, bom dia Bom dia, bom dia, ministra Ministra, no Nordeste, o Ceará é o segundo estado com o maior número de beneficiários do Bolsa Família E a maioria dos cartões está no nome das mulheres Como é que esse benefício contribui para a independência dessas mulheres Em uma região em que elas, historicamente, dependem dos homens? Olha, bom dia, Alex Mineiro, bom dia a todos os ouvintes da rádio Jangadeiro FM Fortaleza Bom dia às mulheres de Fortaleza e do Ceará O Bolsa Família é um avanço nas políticas sociais Porque ele tem porta de entrada e porta de saída Porta de entrada é quando as pessoas se cadastram no Bolsa Família e recebem o cartão do Bolsa Família Porta de entrada é quando elas consideram que elas já têm uma autonomia econômica Ou uma inserção no mercado de trabalho e continuam com o que receberam a desenvolverem alguma ação As mulheres são as maiores beneficiárias, sim, do Bolsa Família Isso porque foi uma decisão da presidenta Dilma Implementando uma decisão já do governo do ex-presidente Lula Que as mulheres deveriam ser as administradoras desta renda recebida com o Bolsa Família Isso propiciou às mulheres um resgate da sua autonomia Porque elas podem, com aquele recurso que elas administram Comprarem o que elas acharem melhor para ela e para a família delas E isso tem estudos que mostram que as mulheres resgatam a sua autonomia Então é muito importante essa titularidade do Bolsa Família pelas mulheres Obrigada Alex Mineiro da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza no Ceará Pela participação no Bom Dia Ministro Ministra, vamos a Porto Alegre, Rio Grande do Sul Falar com a Rádio Guaíba, AM de Porto Alegre Onde está Dico Reis Olá Dico, bom dia Bom dia Kátia, bom dia Ministra Ministra, em outubro do ano passado foi criado aqui no Rio Grande do Sul A Patrulha Maria da Penha pela nossa Brigada Militar Essa patrulha serve para coibir os crimes contra a mulher A previsão de novos projetos nesse sentido aqui para o Rio Grande do Sul? Olha, bom dia Dico Reis, bom dia os ouvintes da Rádio Guaíba AM Porto Alegre, bom dia as mulheres de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul O programa Patrulha Maria da Penha de Porto Alegre é fundamental, é fantástico Eu sou uma admiradora número um dele E ele, eu sei que o prefeito e o governador tem uma proposta de ampliação dessa patrulha Maria da Penha E seguramente por ter êxito Porque essa patrulha vai atrás da mulher nas casas Vai atrás para proteger as mulheres e para orientar as mulheres E esse programa pode ser, sem dúvida nenhuma, replicado no Brasil E eu quero dizer para vocês que esse programa informa também Como nós também informamos que nós temos hoje Uma parceria, desde o ano passado, com o Ministério da Previdência Social O INSS, para a indenização regressiva Essa indenização regressiva, o que significa isso? O cidadão que matou, assassinou ou agrediu a sua mulher E essa mulher ficou com sequelas A indenização que ela recebe, ele tem que ressarcir aos cofres públicos via o INSS E se ela foi a óbito, ele tem que ressarcir a pensão que o INSS paga aos dependentes daquela mulher Então eu quero dizer que a lei Maria da Penha E a patrulha Maria da Penha divulga isso também Que além de dar cadeia ao agressor Ela mexe no bolso do agressor, na conta bancária dele Obrigada, Dico Reis, da Rádio Guaíba M, de Porto Alegre Pela participação no nosso programa Ministra, vamos agora, João Pessoa, na Paraíba Conversar com Mislene Santos Da Rádio Correio 98 FM, de João Pessoa, na Paraíba Olá, Mislene, bom dia Muito bom dia, Vanessa, bom dia, ministra Olha, ministra, que mecanismos estão sendo utilizados pelo governo federal Para mudar a mentalidade machista do brasileiro Em particular do paraibano E com isso, reduzir a violência contra a mulher Também, em que posição a Paraíba se encontra no ranking de violência contra a mulher? Bom dia, Mislene Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Correio FM, de João Pessoa, Paraíba Bom dia às mulheres guerreiras de João Pessoa, da Paraíba Eu tenho muito prazer em falar com vocês Eu já morei na Paraíba há um tempo grande da minha vida E eu quero dizer a você que nós temos várias campanhas no ar Para mudar, que contribui com a mudança de mentalidade A mudança dessa cultura patriarcal Que considera que bater em mulher não é crime Bater em mulher é crime da cadeia Nós saímos, tiramos do ar agora compromisso e atitude Estamos no ar com mulheres no Brasil Pela televisão, TV, internet, rádio, revista E entraremos ao longo do ano com várias campanhas periódicas Para contribuir com a radical mudança de mentalidade da população E solicitando através dessa mudança O apoio da população brasileira A luta para o enfrentamento, a violência contra as mulheres Para dar um basta à impunidade A Paraíba, infelizmente, está no nível Está entre os 10 A João Pessoa está entre as 10 capitais mais violentas do Brasil Com as mulheres E no ranking de homicídios A capital também ocupa Os 7 entre os 8 primeiros lugares No ranking do mapa da violência Lamentavelmente Obrigada, Miss Lene Santos Da rádio Correio 98 FM De João Pessoa, na Paraíba Pela participação com a gente no programa Bom dia, ministro Ministra Eleonora Menicucci Eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho Sobre essa campanha Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha Que está no ar, não é isso? Ah, sem dúvida Compromisso e Atitude esteve no ar Durante o ano de 2012 Entrou no ar várias vezes E ela mostra o seguinte A lei é mais forte A Lei Maria da Penha É mais forte Porque ela pune o agressor Ela agora não está veiculada na televisão Ela está veiculada É uma segunda fase da campanha Ela está veiculada por um site aberto em movimento Que a SPM coordena Nós estamos no ar agora Com a campanha Mulheres do Brasil Que é uma campanha Que aponta Perspectivas De vida das mulheres Tanto no que se refere A autonomia econômica Como a educação E como a retirada da mulher A saída da mulher Do ciclo de violência Ministra, qual é a mensagem Para o Dia Internacional da Mulher Que a gente comemora amanhã Que a senhora gostaria de deixar aqui Para todas as ouvintes Primeiro, Kátia Eu quero dizer Que eu fico muito triste ainda De ter que comemorar o dia 8 de março Eu gostaria que não precisássemos mais De comemorar o dia 8 de março Ou celebrar Porque ao não comemorar Significa que a mulher Está definitivamente No patamar da equidade de gênero no país Homens e mulheres com direitos iguais E acesso igual a todas as esferas No entanto, precisamos comemorar Celebrar Para dizer que Não é um dia de celebração É um dia de celebração Pela luta das mulheres É um dia de luta das mulheres Para mostrar Quem nós somos E o que nós podemos fazer E o que nós fazemos Quando ocupamos Não só cargos públicos Mas ocupamos toda a administração do cotidiano Eu quero dar uma mensagem Passar uma mensagem Principalmente Para as mulheres anônimas Desse nosso imenso Brasil Minhas queridas mulheres Vocês são As protagonistas primeiras Desse Brasil que cresce Que desenvolve Que protege Todas as mulheres Garantindo os seus direitos E tenho esperança Desculpa Tenho esperança E acreditem Nas políticas públicas Do nosso governo Que o mês de março Seja um mês de realizações E que inicia E que abra portas Para uma grande avenida De sucesso Na vida de cada uma de vocês E que denunciem Né, ministra? Porque eu disse que 180 funciona 24 horas por dia Todos os dias da semana Sem dúvida nenhuma Denunciem 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 Uma ameaça de violência Ou uma suspeita de violência 24 horas por dia À sua disposição 180 E de graça De graça Gratuitamente E também para As mulheres que estão Em Portugal Espanha E Itália Em situação De violência E ainda com Absoluto sigilo Completamente sigilo Ministra Eleonora Menicucci Mais uma vez A gente quer agradecer A participação da senhora No programa Bom dia, ministro Eu que agradeço E cumprimento você Cátia Pelo seu programa Pela sua competência Neste programa E pela sua sensibilidade Em conduzir Todos nós Ministros e ministras Quando viemos aqui Que nos dá Um imenso prazer Parabéns a você E parabéns por você Ter conquistado lugares Tão altos Na tua profissão Obrigada, ministra Parabéns pra senhora Também A todas as ouvintes E telespectadoras Meu também Parabéns pelo dia Da mulher E a todos que participaram Conosco Desse programa Meu muito obrigada E até a próxima edição Abertura Em Abertura Amigos Abertura Amigos Aconteiri Amigos Amigos Abertura Amigos museu Evident An Amigos